Olá meus amores, hoje eu venho trazer para vocês uma receita simples que eu acho que a maioria das pessoas devem saber fazer mas cada um faz do seu jeito. Eu venho trazer um cachorro quente para o lanche da minha tarde de hoje com a minha pequena família um cachorro quente, um delicioso cachorro quente e como que eu faço esse cachorro quente? Eu compro a salsicha, eu uso a salsicha da Seara que eu gosto muito que ela é super saborosa, ou da Perdigão. Dou uma fervida na salsicha para poder estar tirando aquele condimento eu corto um pouco daquele que eles colocam e depois eu corto assim em rodelinha, a gente gosta de comer assim em rodelinha aí eu coloco uma cebola bem picadinha, um tomate, cheiro verde, eu não costumo colocar pimentão porque não me faz bem e também não gosto muito de pimentão, apesar de ser muito saboroso o pimentão e eu não gosto de colocar milha, essas coisas eu não gosto, eu gosto do meu cachorro quente tradicional com um tomate, com a minha pomarola, com a minha cebola, com o meu cheiro verde, é assim que eu gosto e separadamente eu tenho aqui um azeitonazinha, um ovinho cozido que eu gosto muito e a nossa batatinha palha, a nossa maionese relma, o ketchup o nosso pãozinho aqui está aqui, o pãozinho de cachorro quente, hot dog é hot dog, né, então eu não gosto de cachorro quente com muitas coisas não eu gosto assim, no normal, que as pessoas aqui em casa nós gostamos bem assim então eu vou preparar já um aqui, né, meu filho adora cachorro quente, eu também gosto muito o lanche da tarde, assim, olha só como eu vou preparar aqui, né, cachorro quente porque assim, rodelinha é melhor, né, para estar comendo aqui eu vou botar uma azeitoninha por aqui eu já compro essa azeitoninha assim cortadinha, tá, meus amores, porque é muito mais fácil, né, porque a gente coloca aquelas azeitonas já e o ovinho, eu cozinho os ovos e corto assim em pedacinhos porque a gente pensa, às vezes, bota o ovo de codorna, né mas no exato momento que nós vamos comer o cachorro quente às vezes o ovo de codorna rola, acaba caindo e... vou botar aqui o cachorro quente deixa eu botar aqui para poder abri a maionese né, vou colocar o que a gente tá pondo aqui a maionese, ó vou botar essa maionese assim porque fica muito mais fácil, né, porque a gente tá colocando a colherada um pouquinho mais carinha, um pouco, o ketchup porque esse daqui já vai ser do meu filho, tá porque eu não gosto muito de ketchup não, ele adora então o primeiro cachorro quente, como tudo aqui nessa casa, é sempre o dele e aqui vou colocar a nossa batatinha palha eu uso dessa bem fininha, tá, meus amores porque além dela ser muito mais fácil e é mais delicada né, mais delicada aqui eu tô, eu sempre faço cachorro quente assim pra tarde estarmos lanchando, né então então é isso aqui, tá um cachorro quente e depois eu vou fazer osco, eu vou fazer na medida que a gente for comendo né, eu não gosto de rã, fazer tudo e encher tudo não mas esse aqui está o nosso cachorro quente né, tá aqui o nosso refrigerantezinho também a batata palha eu gosto dessa da York porque também é muito gostosa e essa extra fina eu sempre gosto de usar a extra fina porque também tô sempre fazendo uma torta salgada aqui então eu sempre utilizo a extra fina batata palha tá ok, meus amores é uma receitinha fácil de fazer é um cachorro quente que todo mundo gosta no final de semana no final de tarde fazer um cachorro quente eu chego uma visita de repente faz um cachorro quente quando eu faço assim pra festinha de criança eu uso um outro tipo de pão porque logicamente que criança não vai comer um pão desse tamanho, né, meus amores então, eu, como eu tenho os meus sobrinhos netos, né, que vem muito aqui então eu uso esse pãozinho aqui que é o bicho naguinha às vezes até eu mesmo prefiro comer esse bicho naguinha porque aí eu como vários cachorrinhos quentes do que o pão assim que é o normal do cachorro quente mas pra mim eu acho grande né, então eu gosto muito de fazer naquele pãozinho um bisnaguinho pequenininho eu sempre tenho aqui em casa para a casa chegar alguma criança eu fazer o cachorro quente para as crianças porque aniversário também de criança sem cachorro quente não tem graça e eu amo de paixão então, meus amores esse é o cachorro quente de cozinhando com o Jodark do meu jeitinho meu jeitinho simples de ser de fazer as coisas assim bem simples tá, meus amores bem simples mesmo porque a simplicidade é tudo e o capricho o carinho né que é sempre com muito amor com muito carinho que eu trago cada receitinha cada coisa com muito amor e eu gosto mesmo assim de fazer no capricho sempre fui assim foi assim que eu aprendi com a minha querida mãezinha a arrumar uma mesinha por mais simples que seja o lanchinho né porque isso aqui é um lanche o cachorro quente é um lanche mas que seja tudo no capricho que seja tudo bonitinho eu só sei fazer assim vocês me desculpem mas eu só sei fazer assim ou eu faço as coisas muito bem feitinhas do meu jeitinho então eu não faço tá, meus amores então se vocês gostarem faça aí na casinha de vocês um cachorro quente pra familiazinha de vocês para os filhinhos de vocês para os netinhos de vocês para os sobrinhos, né dê o like de vocês coloque os seus comentários porque eu amo ver os comentários de cada um de vocês e faço questão de dar um coraçãozinho de dar um likezinho também pra vocês se inscreva no canal ative lá o sininho para estar recebendo cada notificação de cada receitinha que Jodar que coloca que Deus abençoe a todos vocês com muita paz muita saúde muita prosperidade na trilha de cada um de vocês um beijo e me sigam lá no Instagram hein e a minha página no Facebook também um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau